Mas a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero passar para os irmãos, é o que eu vivo, é como eu me sinto, como o Senhor entra nos meus momentos difíceis, para mim não esquecer, que um dia eu vou estar diante dEle, eu vou estar diante do Senhor, e eu preciso me apresentar para Ele, e falar, Deus, eu cumpri o propósito que o Senhor colocou nas minhas mãos, tem os dias maus? Tem, já foi dito aqui, já pensou irmão, olha onde me colocaram pastor, pregou a apóstola, pregou o pastor Fábio, me vem o bispo Gesiel, ainda tem o pastor Daniel, gente, misericórdia, Aí vem eu, Jesus tem misericórdia da minha alma, né? Mas eu estou aqui, né? Olha só, pastor Daniel, nem sei se lembra, mas foi meu professor, vigia na terra irmão, olha que profundo, né? Foi meu professor na escola de ministério, na época da pastora Adriana, né? Então querido, o que eu vou passar para os irmãos, é os ataques que o Senhor tem me ensinado, Como eu vou fortalecer a minha alma, a minha mente, nos dias de batalha? Como eu vou fortalecer a minha mente, sabe porquê irmão? A minha mente, tá? A minha mente, ela é um campo de batalha, a sua mente, ela tanto pode te dar vitória, como ela também pode te levar a derrota, né? Então na Bíblia, querido, logo no início, a Bíblia já nos apresenta aí, nos primeiros capítulos, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, né? Já acontece uma batalha, e eu irmão, eu comprei a Bíblia, a mensagem, ah pastor, a senhora comprou só porque o apóstolo tem? Não, eu não comprei só porque ele tem não, eu comprei porque eu achei que aqui eu entendi melhor o mistério, porque é de uma maneira tão esclarecedora, que eu gostei, Mas eu falei com Deus, eu falei assim, eu não prego que essa Bíblia é mensagem não, mas aí Deus falou, leva ela, eu falei, eu vou levar, né? Vou levar, então irmão, no Gênesis 3, 15, já fala de uma maneira esclarecedor, a batalha que houve ali no Éden, Houve uma batalha ali, mas deixa eu te falar uma coisa, mas o Senhor já faz uma alerta para a gente, lá em Apocalipse, Deus fala assim, ó, Houve também uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra a serpente, contra o dragão e aquela cambada lá, Só que Deus, irmão, Ele faz uma alerta para nós que estamos aqui na terra, olha, o diabo desceu, com grande fúria, E Ele sabe que pouco tempo resta para Ele, então Ele quer o quê? Arrastar a igreja, mas o Senhor, querido, tem levantado um exército, Daqueles que tem colocado a vida na brecha, eu sou uma e você também, porque você não veio aqui em vão, Você veio aqui convocado pelo Espírito Santo, então querido, as estratégicas do inimigo, ele continua usando, porque ele entende de guerra espiritual, Porque ele está nessa há muitos anos, então ali em Gênesis, querido, o inimigo, ele usa o quê? Ele usa uma imagem, através de uma imagem, ele manda a Eva olhar lá naquela árvore do conhecimento, ela olha aquela imagem, E quando a gente vê uma imagem, o que que gera em nós? Gera um pensamento, é ou não é? Às vezes você sai daqui, eu saio daqui e vou pela beira rir, né? Eu ainda trago alguns costumes da minha tribo antiga, quando cabo o culto, eu não quero nem saber, eu quero ir embora, sai da minha frente, eu quero ir embora, né? Aí eu já sentava ali, que dali eu tchum, aí eu recebi uma ódio que eu tenho que sentar para cá agora, eu falei, ô Jesus, para onde que eu vou agora, né? Acho que eu vou sair por aqui, né? Isso é coisa de tribo antigo. Aí, querido, eu passo perto da sorveteria, às vezes eu não quero nem tomar o bençoado do sorvete, mas só porque eu olhei, o olhão cresceu, aí já gerou no meu pensamento que depois do almoço um sorvetinho vai ser legal. Não é assim? Quando a gente vê aquele franguinho rolando lá, você às vezes não quer nem comer o bençoado do frango, mas só porque você viu, já gerou no seu pensamento. E quando gera no nosso pensamento, a gente tem o quê? A gente tem uma reação, não é assim? Então, querido, mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra do Senhor nos ensina que ao criar o homem, ele implantou dentro de nós, né? O bispo falou muito ali sobre essa adoração, Deus implantou em nós esse senso de adoração, porque nós somos alma, nós somos corpo, nós somos espírito, e é no espírito que a gente adora a Deus, é no espírito que nós somos fortalecidos. Então, quando vem a adoração, o nosso espírito se dobra diante do Senhor, né? Então, querido, é só Ele, só o Criador, é que nós vamos encontrar a nossa real identidade para fortalecer a nossa mente. É só em alinhamento com a palavra, é que você vai ser fortalecido. Não adianta a gente querer chorar, reclamar, murmurar. Irmão, Deus não vai, entendeu? Ele não vai dizer assim, eu não estou nem aí, mas não é bem assim quem fala, não. Mas, entendeu? Porque Deus, a sua mente precisa estar em linha com a palavra, em alinhamento com a palavra de Deus. Repete comigo assim, os pensamentos. Um campo de batalha. Um campo de batalha. Então, querido, a nossa mente, ela não só é a sede da nossa alma, mas ela também é um campo de batalha. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo, ele faz o quê? Ele cega o entendimento. Sabe o que você andar no escuro? Quem já andou no escuro? Eu também. A gente fica assim, sem entendimento. Lá dentro da minha casa, eu até ando no escuro. Porque eu já sei onde está isso, onde está aquilo. Aí eu vou, vou direitinho. Mas, se for para andar, igual a irmãzinha entrou ali comigo ali, entrei por ali, uma portinha ali, né? Eu já fiquei meio assim, né? Eu fiquei esperando a irmã para seguir aonde ela ia sair. Porque eu não conheço esse caminho. Amém? Então, querido, quando você vê e a imagem gera esse sentimento, ela provoca essa reação em você, essa é uma estratégica do diabo, que gera essas imagens, esses pensamentos. E esses pensamentos trazem o quê, pastora? Trazem angústia, traz ansiedade. Sabe quando você começa a pensar nas contas que você tem que pagar? Você fica alegre? É desse jeito aí. Ainda mais quando a gente abusa no tal do cartão. Hã? Ó, cartão é laço, viu gente? Cartão é laço. Hã? 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 Tá? Então, aí a gente fica, o que que vem? Vem uma ansiedade, vem um arrependimento, por que que eu gastei? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Então, querido, isso são setas, são, sabe aquela setinha? Existem os flecheiros do inferno, tá querido? Os flecheiros de Satanás. Os flecheiros, ele lança a flecha para atingir a sua vida. Por isso que a gente precisa andar ligado. O intercessor anda ligado. Ele marcha com a bateria diferente. Ele é meio esquisito, né? Mas é coisa de Deus, é coisa do reino. Tá? Então, o que que acontece, querido? Satanás, ele usa essas coisas para destruir e trabalhar na nossa mente. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Já foi até dito isso aqui hoje. O Senhor já cancelou toda a cédula de dívida que havia contra nós. O Senhor já cancelou. No Calvário, querido, é a nossa vitória. O Calvário é a nossa vitória. É por isso, querido, que você entra na batalha. Você entra na batalha já sabendo que você é mais do que vencedor. Mas para isso, querido, você precisa conhecer quem é o Deus que você serve. Porque senão tem... Já viu aquele crente que fica assim? Ai, pastor, eu estou com medo. Hoje em dia a gente tem que ver até o que vai falar, né, gente? Porque senão, aí vai lá, né? Processa a gente, que é esse mistério todo, né? Mas aí vem um e fala assim, pastora, fizeram uma obra, né? Sim, vocês já entenderam o mistério, né? Aí, aí eu falo assim, gente, vocês não precisam ter medo disso. Porque a palavra do Senhor diz que Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Né? Ele se... Oh, mistério, é para ele, querido. Oh, glória. E olha, querido, o medo tem tomado conta das pessoas. É a ansiedade. Eu já passei por isso, irmão, por ansiedade. Né? A minha filha falou comigo, mãe, a senhora não fala nada de mim. Porque esses dias, irmão, eu estava bem lá em casa. Estava bem. De repente, eu levantei e falei para ela assim, eu não estou legal, não. Aí, quando eu falo para ela que eu não estou legal, ela fala, mãe, pelo amor de Deus. O que a senhora está sentindo? Falei, não sei, eu estou tonta. Aí, eu já fico tonta, é minha pressão, querido. Aí, fomos embora. Ela, vamos embora, mãe, vamos embora para o pronto-socorro, vamos embora. Aí, fui, irmão, cheguei lá no pronto-socorro, irmão, parece que o diabo persegue, né? A gente que é intercessor, não é, gente? Aí, eu estava lá sentada e uma senhorinha atrás de mim começou a chamar tudo quanto é gente que já faleceu. Chamava a mãe dela, o pai dela, vem me acudir, vem me acudir, vem me acudir. E eu, lá, zonze, irmã tonta e aquela mulher, né? E eu, quando eu chego no hospital do retiro, eu sou muito bem tratada. Sou mesmo, gente. Aí, eu chego, sabe o que eles falam? Chegou a idosa. Aí, todo mundo para, me atende, aquele mistério todo. Aí, querido, daqui a pouco, eu estou lá orando, pedindo a Deus e a minha filha, mãe, a senhora não tem nada. Mãe, a senhora não tem nada. Isso é emocional, mãe. E eu estou, e ela está, respira fundo, solta para o nariz, respira fundo, solta para o nariz. E eu estou lá. Irmão, quando eu estou lá, bem assim, que eu olhei, Deus me deu uma revelação de um flecheiro do inferno, já pronto para soltar o homem em cima de mim. Eu falei, é você? Falei, em nome de Jesus, por um caminho, você veio agora para o sete, você vai voltar. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, irmão, eu falei para a minha filha assim, agora vamos embora. Vamos embora que eu já estou boa. Ela, mãe, eu não vou embora. Agora a senhora vai consultar. Irmão, quando eu cheguei no consultório, eu não tinha mais nada. Eu não sei quem é antigo aqui, lembra? Uma campanha que teve na igreja, que o apóstolo ensinou a gente. Sintomas que a gente se sente, pensando que é a enfermidade, mas é o tal do flecheiro do diabo. Então, aprende essa, irmão. Repreende o flecheiro de Satanás, porque isso existe no reino espiritual. Eu não sei quem, acho que foi a apóstola mesmo, não lembro mais, acho que foi o pastor Fábio. Irmão, o reino espiritual é real. É muito real. Sabe, quem tem visão aberta, por isso que nós temos que pedir ao Senhor, abre a minha visão no reino espiritual. O pastor Fábio falou aqui, que nós estamos juntamente com Cristo nas regiões espirituais, querido. Você quer entender um pouquinho de guerra espiritual? Leia o livro de Efésios. Leia o livro de Joel. O povo ali, no livro de Joel, querido, eles estavam debaixo de uma ansiedade, uma geração debaixo de guerra, passando por uma violência. Por quê? Porque as pragas, querido, tinham vindo contra a nação de Israel. E o povo de Israel, eu nunca fui lá não, mas eu vou ainda, tá gente? Vou lá. Se tiver alguém aí que queira me abençoar, fica à vontade. Aí, o que que acontece? Aí, o que que acontece com a nação de Israel, querido? Eles não estavam vendo a batalha que eles estavam passando. Os gafanhotos pegando tudo que era deles, querido. Pegando o trigo, pegando a uva, pegando o azeite. E isso, as coisas da terra, é muito importante para o povo de Israel. Sabe por quê, querido? Porque quando eles estavam no deserto, quando Deus levantou uma nova geração no deserto, Eles saíram dali, pararam de estar comendo maná e aquele mistério todo. E foi comer as novidades da terra. Aí, o que que o inimigo fez? Foi lá roubar as novidades que eles estavam comendo. Irmão, eles entraram numa depressão. Aí, entrou a voz profética. Sabe por quê, querido? Intercessor tem que saber Bíblia. Tem que conhecer Bíblia, sabe por quê? Para você não dar tiro errado. Entendeu? Nós temos que dar... Nós temos que mirar no alvo e acertar. E a gente só vai mirar no alvo e acertar. Vocês viram o teatro aqui? Foi quando o Senhor levantou e falou a palavra aí. O que que ele fez? Ele já foi logo se retirando. Não adianta você gritar, dar soco, dar ponta-perno. Não vai adiantar nada, irmão. É com a palavra do Senhor. E quando Joel chega, ele fala a palavra. Ele diz... Irmão, não estou olhando o tempo. Deixa Deus te usar, irmão. Glória a Deus. O apóstolo não está aí mesmo? A casa está por nossa conta hoje. Eita a glória. Aí, irmão. A nação de Israel, irmão, teve que ouvir a direção profética de Joel. Joel falou para eles. Ó, muda. Muda. Muda o pensamento de vocês. Para que vocês possam triunfar. E ele fala, olha. Levanta um santo jejum. Rasga suas vestes diante do Senhor. Porque é intercessor, irmão. Ele tem que rasgar o coração diante do Senhor. Sabe aquela oração genérica? Não funciona não, meu irmão. A oração tem que rasgar mesmo o coração. E sabe como é que é? E ir para diante ali. Irmão, é extravagância mesmo diante do Senhor. Né? E ali o profeta Joel fala isso para eles. E sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que Deus se compadeceu deles. Deus se compadeceu da nação de Israel. E Deus enviou o que eles estavam sendo roubados. E a Bíblia diz, olha. O Senhor diz assim, olha. Eu nunca mais vou entregar a vocês as nações ímpias. Eu vou restituir. Levanta a sua mão, porque Deus vai restituir na sua vida, querido. Hoje é dia de restituição. Sabe o exército do inferno que se levantou contra a sua vida? Hoje é dia de restituição. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, o Salmo 112, ele diz assim, versículo 1. Aleluia. Bendito homem, bendita mulher, que teme ao eterno, que aprecia e tem prazer nos seus mandamentos. Seus filhos são robustos e a casa do justo, como é abençoada. Sua casa transborda saúde. É uma generosidade que ninguém se esgota. Assim é a sua casa. Mas primeiro diz o quê? O irmão tirou. Eita glória. Mas primeiro diz o quê? Que ao nascer, o irmão voltou. Olha a glória, né? Então aqui diz bem. O irmão está de brincadeira comigo. Irmão, as outras falam assim, ô pastora, por que a senhora prega rindo? Isso é a estratégica de guerra. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, sabe o que é temer a Deus? Sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus é você saber quem é Ele. Você vai temer Ele quando você sabe quem é Ele. Sabe? Quando você sabe que Ele toma o controle de toda a situação na sua vida. Aí você é aquela pessoa que não fica tremendo na base quando chega uma má notícia. Às vezes eu fico sentada. A minha filha chega na hora do almoço. Ela falou que não era pra falar dela, né irmão? Aí ela chega na hora do almoço. Aí eu estou sentada lá na varanda esperando ela pra gente almoçar. Aí quando ela me vê sentada na varanda, ela fala, o que foi mãe? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada. Né? Está tudo tranquilo. Sabe por que, querido? A gente não gosta de receber má notícia. Quem gosta de receber má notícia? Quem levanta a mão? Ninguém gosta de receber uma má notícia. Mas a Bíblia diz que teria uns dias mal. Né? Vai ter uns dias maus. Mas nós precisamos estar de que maneira? Com o coração firme e confiante a Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem temor nele. Amém? Então, querido. E quando a situação, irmão? E quando a batalha espiritual? Parece que eu vi a irmã Mara aqui. Aí, irmã Mara. Cadê ela? Glória. Amiga de bênção. Dos montes, por aí afora. Ha, ha, ha. E quando a crise, querido, Acontece, as batalhas acontecem e abala a sua fé. E aí? Como é que você fica? Quando a sua fé fica abalada. Cadê o irmão? Isaías 55, irmão. Quando a nossa fé fica abalada. O que a gente tem que fazer, querido? Quando a gente recebe, sabe? Vem uma notícia desagradável. Vem outra notícia desagradável. Como que você se sente? Eu não penso como vocês. Olha, essa é a tradução da mensagem. Tá, gente? Eu não penso como vocês pensam. A sua forma de agir não é a forma de eu agir. Decreto do eterno. Assim como o céu está acima da terra, Assim o meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem. O meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem. Deus é mistério, minha amiga. Deus é mistério, meu amigo. Irmão, quem diria eu que entrava dentro do projeto vida escondido. Saia da minha antiga tribo, né? Que eu não vou falar o nome, né? Que está aí sendo, passando nos mantos aí. E entrava dentro do projeto vida escondida. Entrava lá porque o senhor falava, Entra aí porque tem pão fresco nessa igreja. E eu ficava lá recebendo, irmão. Ficava recebendo e tal, né? E olha onde eu estou, irmão. No projeto vida. Irmão, a gente não sabe o futuro. Eu estava ali sentada. Passou, pastor Rodrigo, Não sabe aquele filme que passa na sua cabeça? Né? Passou aquele filme na minha cabeça, querido. Eu falei, meu Deus. Olha onde eu estou, Jesus. Então, irmão, você de repente está aí hoje, passando problema. Eu sentava lá atrás, irmão. Lá atrás, sentadinha lá. Mas recebendo de Deus. E a gente nunca sabe o que Deus tem preparado para mim. O que Deus tem preparado para você. Você só não pode parar, minha irmã. Você não pode parar, meu irmão. Porque muitas das vezes, as lutas vêm para nos fazer parar. Mas a Bíblia diz, querido, lá em Hebreus 12, que nós estamos numa corrida. Nós estamos rodeados de testemunho de pessoas, irmão. Como foi Jó. Como foi Elias. Como foi Daniel. Que quando entenderam o propósito de Deus, não se embaraçaram, querido. Mas continuaram na sua caminhada. Sabe, querido, as vezes parece que o Senhor está em silêncio. É um verdadeiro desafio isso, é ou não é? Parece que Deus não responde para você, pastora Vivian. Misericórdia. Eu falo, meu Deus do céu, eu acho que ele não está ouvindo. Mas como eu sei que ele ouve. Então, não adianta ficar pensando nisso. Porque ouvir, ele ouve. Ele não é surdo. Né? Ele ouve a gente. Né? Então, esses homens aí, como Jó, Davi, Elias. Essa turma aí. Irmão, passaram pelas mesmas situações que a gente passou. Tiveram estresse, tiveram depressão. Tiveram essas coisas tudo, irmão. Olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Você que as vezes não gosta muito de pegar a Bíblia. A falta de conhecimento leva o homem à ruína. A falta de conhecimento tem feito muitos guerreiros de Deus perder batalha. Mas glória a Deus que o Senhor está sempre nos dando uma oportunidade. É por isso que nós estamos aqui nesse seminário. Tá? Pastor, esse seminário foi inspiração da senhora? Irmão, até uma certa medida. Mas de batalha espiritual, foi o meu irmãozinho aqui, ó. Que eu vi pequenininho, olha só. Chama de velha não, irmão. Mas eu vi o pastor Luca pequeno, na igreja. Aí eu tinha a inspiração. Fui conversar com ele. Irmão, ele falava comigo, eu ficava assim olhando nele. E aí, pastora, o que a senhora acha? Falei, não acho nada, porque Deus usou a sua boca para falar comigo. Que teria que ser uma batalha espiritual na igreja. Então, irmão, no corpo de Cristo, não adianta você querer ser o bam, bam, bam. Né? Nós precisamos um do outro. Batalha espiritual. Eu falo para as irmãs que seria de mim domingo de manhã, se elas não fossem junto comigo de manhã lá. Sete horas da manhã. Se elas não estiverem comigo, como é que eu vou? Como que vai fazer intercessão? Olha, irmão, intercessão é algo tão sério que a gente estava quarta-feira, eu vim cedo. Às vezes quarta-feira não vem porque a irmã Lurdinha é 10. Mas aí quarta-feira eu vim para uma reunião aqui e resolvi ir lá para a sala. A gente estava lá na sala, de repente eu falei para as irmãs assim, nossa, Deus está me mostrando uma bruxa aqui. Aí todo mundo falou, bruxa, pastor? Eu falei, é, engraçado, e eu estou vendo muito a vassoura dela. Eu falei, Jesus, eu não estou entendendo porque o senhor está mostrando a vassoura. Quem estava aqui na quarta-feira, viu que o nosso irmão que veio pregar estava com dificuldade no caminho. Mas a intercessão estava ali orando. Aí Deus varreu fora e o homem chegou. Esse é o mundo, esse é o reino espiritual, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem um irmãozinho, nem sei se ele está aqui. Ele foi no nosso treinamento, que a gente tem treinamento a última, guarda aí, irmão. A última sexta-feira do mês. Tem treinamento, sete horas da noite. Nós estamos aqui para aprender a palavra. O irmãozinho foi fazer a visita lá no nosso treinamento. Aí eu falei para ele assim, falei para todos, falei, olha, intercessor não aparece. Se você está querendo entrar no ministério de intercessão para aparecer, procura outro carro, porque aqui não tem isso não. Aí o irmãozinho depois vem falar comigo, ô pastor, eu estava tão animado para caminhar com a senhora, mas depois que a senhora falou que não pode aparecer, eu queria aparecer. Mas ele é muito inocente, ele está começando agora. Ele falou, eu queria tanto, pastor, eu queria já botar a mão na cabeça dos outros, todo mundo já cair no poder. Eu queria fazer assim, eu queria fazer... Falei, meu irmão, vai ter que comer muito angu ainda. Você chega lá, o mistério não é assim não. E as provas? E as provas, irmão? Nem te falo as provas. Mas se você está passando prova da glória a Deus, sabe por quê, querido? Deus prova quem lhe ama. Deus prova quem ele ama. Então, querido, louvado seja o nome do Senhor, já vou aqui correr, né, irmão? Já vou correr, hoje me deram mais tempo, tá, irmão? Mas eu não posso abusar, né? Então, querido, eu queria falar de um homem chamado Daniel. Daniel, um homem querido, que ele viveu uma crise. Sabe por quê? Daniel, querido, ele foi tirado do país dele, né? Cadê o irmão? Olha lá. Ih, que colocou ali? Eu tenho que aprender a olhar esse mistério, né, gente? Daniel viveu uma crise, Mas a sua mente estava alinhada, aonde? Na palavra de Deus. A mente de Daniel estava alinhada na palavra de Deus. Coloca aí pra nós, irmão, Daniel 1, meu amado. Já tá. Olha que bênção, né, irmão? Olha, era o terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou, guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. E o Senhor entregou o rei Joaquim de Judá nas mãos dele, com alguns dos utensílios do templo. Nabucodonosor levou o rei e os utensílios para a casa do tesouro e do seu Deus na terra da Babilônia, da antiga Senear, né? Acabou, irmão? E o rei ordenou também que se visse a ele o mesmo cardápio do rei, que comia do bom e do melhor e o mais fino vinho. depois de três anos de treinamento, assumiram o cargo na corte do rei. Eu vou cortar um pouquinho o mistério aqui pra cada hora, tá, irmão? Olha só, irmão, o que que aconteceu? O Daniel, ele teve cautela, ele teve prudência. Vocês vão lendo aí, se o irmão estiver colocando, tá? Tá, meu querido? Seu trabalho não é em vão no Senhor. Você vai receber sua recompensa aí, tá? Então, Daniel, Daniel, né, porque às vezes o irmão fala assim, olha lá, a pastora mandou colocar, agora não tá lendo, né? Daniel, ele teve cautela, querido, ele teve prudência. Ele teve que ficar três anos debaixo de um ensinamento, de uma cultura contrária à palavra do Senhor. Sabe o que ia te pegar você e colocar você no meio de um povo que não tem a mesma linguagem que você tem? Né? Às vezes tem pessoas que trabalham num lugar onde a linguagem não é a sua. Irmão, a gente fica igual, é, 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 é... Como é que fala? Peixe fora d'água. As pessoas falam nome feio, falam não sei o que, você fica, sangue de Jesus tem poder. Ah, tá amarrado. Não é assim que a gente fica? Porque a nossa linguagem do reino é totalmente diferente. Então, mas o Daniel, ele tinha uma mente fortalecida. A Bíblia diz que Daniel, ele tinha um espírito de excelência. Olha só, irmão. Ele, ele, ele não se contaminou com a comida do reino. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Libertação começa na boca. Que isso, pastora, começa. Irmão, que tristeza. Quando uma pessoa, uma irmã, estava me contando que ela foi fazer lá o, lá o mistério lá do casamento da filha dela e falou que casamento de crente tem que pagar mais. Mas por quê? Porque crente come muito. Falei, sangue de Jesus tem poder. A gula é pecado, irmão. A gula é pecado. Né? Ah, é porque o crente não bebe. Irmão, não recebe isso, não. Não recebe isso, não. É porque o crente não bebe e ele come. Então, irmão, a libertação começa na boca. E Daniel começou na boca. Você está rindo? O negócio é sério. Né? O Daniel começou já trancando o mistério aqui. Né? Na boca. Então, Daniel, querido, ele tinha esse fortalecimento. É por isso que Paulo, irmão, quando ele chega na cidade de Efésios, ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pastora, o que é fortalecer no Senhor? É você ter intimidade com a palavra, querido. É você levantar de manhã, já levantar com a Bíblia na mão. É você levantar já orando. É você ter tempo de estudar a palavra. É você ter tempo de oração com Deus. E os outros falam assim, mas por que tem que subir no monte? Ah, irmão, por que tem que subir no monte? Você sobe no monte porque é mistério de Deus. Vai lá e sobe no monte. Tem gente que quer explicação por que eu vou no monte. Ah, eu vou no monte porque é mistério, irmão. E ainda de vez em quando eu costumo mudar o mistério. Eu estou no monte. Aqui é o mistério. Monte da nossa igreja é o mistério. Você quer ter solução financeira? Vem no monte da nossa igreja. Mistério aqui é forte. Agora, outro mistério, você pode ir para o Efraim. Agora, quando o mistério está profundo, você tem que ir lá na Santa Cruz. Porque o negócio está tão profundo que você tem que ir para a Santa Cruz. Quando o negócio é para desmanchar o negócio que eu falei para vocês que não posso falar. Aí, você tem que ir lá para a Santa Cruz, irmão. Vai lá no alto. Vai lá no alto. Você tem que fazer igual o Elias. Desafiar os profetas da Jezabel lá no alto. Porque já desce tudo caindo já. Não é? Irmão, eu estou falando, mas é sério. É sério. Vocês vão lá pegando aí que é sério. Então, querido. A mente sobrecarregada, ela é fragilizada. A mente, quando é fragilizada, quando ela é sobrecarregada, ela é uma mente fértil para o inimigo trabalhar. Você dá espaço para ele. Você não pode dar tempo para ele, não, querido. Você não pode dar espaço para ele, não. Você tem que ir em cima. Amém? Então, foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, querido. Vamos lá, irmão. Agora é o capítulo 2, irmão. Manda o mistério aí, irmão. Ó. O rei ordenou também que servissem a ele o mesmo cardápio do rei. Comida do bom e do melhor. Ó como é que o diabo é, tá? E do melhor. Ó, o melhor cardápio do rei. Comia o do bom e do melhor. O mais fino vinho. Ó, o rei, ó. Embragando. E depois de três anos de treinamento, eles assumiriam o cargo na corte do rei. Olha, irmão. Olha que perigo. É isso que o diabo faz. O diabo, querido, tenta colocar na mente dos nossos jovens, que um dia eu sentei perto de uma irmãzinha aqui, aí foi até o dia que o apóstolo pregou sobre batalha espiritual. Aí ela começou a me contar, pastora, lá na faculdade, eu estou passando uma prova, porque tem uma professora lá que dá esse ensinamento dessas coisas que eu não posso falar. Vocês entenderam, né? E ela fica falando, 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 que uma tal de uma entidade aí é muito bom, que não sei o quê, que faz bem para a gente, e fica olhando. A irmãzinha estava aqui do meu lado. Aí eu falei para ela assim aqui, mas você não está sabendo da batalha espiritual, não? Ela disse, vou fazer minha inscrição, fazer minha inscrição. Eu estou dentro, pastora, eu quero aprender. Irmão, existem ensinamentos contrários dentro de uma faculdade. Tá? E você que está aqui dentro da casa do Senhor, agora eu vou puxar a farinha para o meu lado, né? Você não vem no culto da quarta? Olha eu fazendo médio. Você não vem no... Mas é verdade. Você não vem na campanha da quarta? Você não vem no domingo? E você só aparece aqui no dia de ceia. Jesus tem misericórdia. Olha eu. Olha eu usando cajado. Olha eu usando cajado da moçada. Mas querido, como é que fica a sua vida? Entendeu? Facilmente o inimigo vai... Vai... Usar sua mente. Vai laçar sua mente. Tirar todo o entendimento. Né? Trazer. Só que o Daniel, querido, ele tinha o quê? Ele tinha uma mente estabilizada. Né? Irmão, Paulo, quando ele chega em Efésios, ele logo já fala... Você quer saber a sua identidade? Amém ou não amém? Amém. Você quer saber quem você é em Deus? Irmão, quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente não tem medo, a gente não tem preconceito, a gente não tem nada disso aí. Porque se você for viver no mundo atual, tem preconceito, porque você é preto, porque você é pobre. É ou não é? Tem ou não tem? Tem, irmão. Mas no reino de Deus tem nada disso não, irmão. Reino de Deus tem nada disso não. Sabe por quê? De quê? Eu preciso saber a minha identidade. E Daniel sabia a identidade dele. Você quer saber? Lê o livro de Efésios. Paulo, ele chega na cidade de Efésios, irmão. O povo estava sendo evangelizado, mas o povo não tinha intimidade com o Espírito Santo. Que isso, pastor? É. Doze pessoas. Paulo fala para eles, vocês conhecem o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar. Aí ele coloca a mão sobre aquelas doze pessoas, eles recebem o poder de... Nem sei se foi assim, né, irmão. Mas eles recebem o poder de Deus. Sabe por quê, irmão? A cidade de Efésios, como a nossa cidade em Volta Redonda, havia uma regência maligna. Havia uma regência de Diana. Aquele povo precisava receber as armas espirituais para entrar na batalha. E Paulo fala para eles, olha, vocês já foram selados. Já foram selados pelo Espírito Santo. E tem mais, vocês fazem parte... Está escrito isso lá, irmão. Vai ler, você que não leu. Ó, está escrito lá que nós fazemos parte da família de Deus. Eu e você fazemos parte. Por isso que o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, só habita no esconderijo do Altíssimo, querido. Quem é filho? Filho! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mexe com o seu filho para você ver se você não vai lá brigar. Eu vou. Mexer com meus negrinhos, eu vou lá. Né? E já foi, já vou mesmo. Né? Então, querido, se alguém mexe com você, é Deus que se levanta. É Deus que pleteia a sua causa. O salmista Davi, ele sabia disso. Ele fala lá no Salmo 35, acho que é 35, irmão. Deus pleteia minhas causas. Pleteiam com aqueles que pleteiam contra mim. É Deus que vai pelejar, mas você precisa estar na posição. Amém, querido? Então, irmão, Daniel, ele deixa para a gente que ele tinha o quê? Uma mente estabilizada. Jesus, o relógio sumiu, eu não achei. Né? Ele tinha uma mente estabilizada. Outra pessoa, querido, hoje a gente vive numa geração em que o jovem, querido, então, um está querendo suicidar, os pastores colocam lá no grupo, ora aí, que não sei quem suicidou. Falei, meu Deus. Aqui a pouco, ora aí, que não sei quem está cortando tudo. Falei, Jesus, o que é isso? Nós estamos numa geração assim, querido. Os jovens estão sendo assim, tragados. Né? Eu choro mesmo na presença do Senhor, querido, porque quando eu vejo lá, os irmãos colocam as causas lá, eu já caio de boca. Irmão, eu caio de boca no pó. Porque a Bíblia diz, coloca a boca no pó, porque é esperança. Então, você precisa colocar a boca no pó, mas não é só eu que fico aqui orando, não, querido. A pastora Lídia, toda quinta-feira, está lá no alto do monte. A pastora Lídia chega às sete horas, querido, com as irmãzinhas, estão lá orando por você, pegando os pedidos, orando e pedindo e orando, e pedindo e orando. Né? Irmão, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos num lugar onde tem pessoas que oram pela sua vida. Glória a Deus. Então, irmão, o que que acontece? O Daniel, quando ele sabe que havia um decreto contra a vida dele, irmão, o Daniel, no capítulo 2, o rei falou assim, agora vou correr, tá, irmão? Agora vou correr. O Daniel falou assim, olha, tem um decreto que se não adivinhar o que que o rei sonhou, vai todo mundo pro tombo. Não, não falaram assim não, tá, irmão? Mas ia todo mundo pro tombo. Sabe por causa de quê? Porque o rei falou, olha, vai ter que discernir o meu sonho. Irmão, e o Daniel ia também, porque ele era profeta, vocês estão rindo, o negócio é sério. Aí o que que aconteceu, irmão? Aí, o rei respondeu, meu decreto é esse. Se vocês não conseguirem dizer qual é o meu sonho e dar a interpretação, eu vou fazer picadinho de vocês e destruir as suas casas. Mas se me contarem o sonho e derem a interpretação, o negócio vai ficar bom. Vou encher vocês de presente e serão muito honrados. Então, diga-me qual foi o sonho e me dê a interpretação. Irmão, naquela época não era igual agora, não, assim, eis que te digo, ai, irmão, esse eis de que digo mata, né? É isso que te digo, né? Mata, mata, cuidado com isso. Irmão, o Daniel fez o quê? Quem tem a mente estabilizada, quem tem uma mente ligada em Deus, o que que ele foi fazer? Ele foi orar, irmão, ele foi orar, chamou os seus companheiros, por isso que é bom não ter companheiros, você não pode andar sozinho, né? Você chamou os seus companheiros, os companheiros foram, irmão, e oraram, aí Deus faz o quê? Deus dá a interpretação, querido. Deus dá, sabe por quê, irmão? A palavra do Senhor fala, a Efésio fala, que nós vamos ter os nossos olhos iluminados, os nossos olhos serão iluminados, Deus vai te dar a revelação, irmão. Isso não é só para um e nem para dois, isso é para a igreja. A igreja do Senhor precisa ter intimidade com o Espírito Santo, e é isso, querido, que Deus vai posicionar a igreja hoje, nas regiões espirituais, Deus vai trazer a revelação para a sua vida, você recebe isso? Sim. Mas quando chega no versículo 17, o Daniel foi sábio, querido, ele foi lá orar, e o que aconteceu? Se o irmão colocar, aí vocês lê, se ele não colocar, você lê na sua casa. Amém? Aí o que aconteceu? Irmão, eu queria falar, terminando já, tá irmão? De uma escrava, que eu estava falando da jovem hoje em dia, né? Ele colocou, então você vai lendo que eu vou continuando aqui, anota para você ler na sua casa. Amém? Então o que vai acontecer? Se não o meu tempo aqui, irmão, o mistério é profundo, né? Aí o que acontece, irmão? Quem conhece a passagem aonde a Bíblia fala de Namã? Irmão, não tinha uma menininha lá? Irmão, aquela menininha tinha tudo para suicidar. É ou não é? Sai do seu país, vai trabalhar na casa do Namã, vai como escrava, humilhada, o mesmo Namã que tinha destruído o país dela. Irmão, a gente lê a Bíblia e se coloca no enceno, vai para a cena. Escrava ali, sofrendo. Irmão, aquela menina estava numa crise, aquela menina estava vivendo uma crise, mas ela, aquela menina, nossa, o irmãozinho já chegou. Aquela irmãzinha tinha domínio próprio, ela tinha domínio, irmão, não adianta você orar para ter domínio próprio, não. domínio próprio, irmão, é um treinamento. Sabe aquela coisa que vem na hora, sim, irmão, pastora Viviane, que já dá vontade de você dar aquela resposta, mas você dá aquela freada, é treinamento, irmão. O desespero não tomou conta daquela menina. Sabe por quê, irmão? Porque aquela menina, ela tinha tudo para vingar de Namã, quando ela soube que ele tinha lepra, não é ter falado assim, está vendo, pisou na minha família, agora vai levar. Não é assim que a gente faz? Não. Ela está falando, ela está pagando o que fez para mim, não é assim? Deus vai pesar a mão. Não vai pesar a mão nada, irmão, Deus vai corrigir a gente. Isso. Tá? Aí, o que aconteceu, irmão? Eu estou de olho ali para ver se vai apontar o resto. Se apontar... Aí, o que aconteceu, irmão? Aquela menina, irmão, ela não gastou a energia emocional dela inútil. Ela vai e mostra a rota para o Namã. Eu não sei quem falou aqui, acho que foi apóstolo, né? Quando você tem que orar para o seu inimigo. Irmão, é difícil aí, irmão. Eu estou falando para os irmãos aqui, mas é difícil. Teve uma indivídua que não me pagou. Ficou me devendo três meses. Irmão, eu falei, eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela, Senhor. Mas Deus não deixou eu pegar, irmão. O dia que eu resolvi dar uma nela, quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, irmão, aqui doeu em mim. Eu comecei a chorar, falei, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia em mim. Ajuda a minha irmã. E fui orando, e fui orando. Hoje eu passo perto dela. Ela não me pagou, não. Hoje eu passo perto dela, mas sabe, o meu coração é diferente. Quando você lança tudo para o Senhor, eu sei que a correção virá sobre a vida dela. Mas não pela minha mão, mas pela mão do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, queridos. Vamos agradecer o Senhor. Cadê o pessoal do louvor? Ai, eu já acabei. Glória a Deus, querido. Deus te abençoa. Obrigado, tá, querido. Deus te abençoa. Louvado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor.